Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui vai ser para mostrar mais uma configuração para vocês. Dessa vez, uma configuração gastando o mínimo possível. Na verdade, seria um re-up de uma configuração que eu fiz há muito tempo. E eu estou recebendo muitos pedidos, tanto aqui no YouTube, quanto no meu Snapchat, no Twitter. Para quem não sabe, eu tenho um Snapchat, inclusive eu vou deixar ele aqui passando na tela. Me segue lá, porque eu deixo as mensagens abertas. Mas, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. E como eu estava falando, essa é uma configuração muito pedida por vocês. Seria uma configuração totalmente de entrada. E, assim, há um tempo atrás, a gente fazia essa configuração gastando por volta de uns R$ 1.500, R$ 1.400. Isso há dois anos atrás. Hoje em dia, infelizmente, já não dá para fazer isso. Mas, eu fiz o possível para conseguir uma configuração equilibrada. E, é claro, sem perder o foco, que é estar rodando todos os jogos, pelo menos com os gráficos mais baixos. Então, galera, sem mais, fiquem aí com os componentes escolhidos para essa configuração. Para começar, nós temos o processador. A escolha aqui foi um AMD Athlon X4 860K. Esse modelo de processador, ele é novo aqui no mercado brasileiro, apesar de ter sido lançado em 2013. Ele é da arquitetura Kaveri da AMD, os mesmos dos processadores com soquete FM2+. A única diferença é que ele não é uma APU, então ele não terá um vídeo integrado. Mas, ele carrega a litografia de 28 nanômetros que foram implementadas com a linha Kaveri. Em termos de desempenho, ele se assemelha bastante com o FX4300. Porém, ele tem um valor bem abaixo. Então, galera, creio eu que pelo valor dele, a gente consiga ter uma vantagem em relação aos processadores dual-core da Intel. No caso, o G3220. Seria uma outra alternativa aqui para essa configuração. Além disso, ele é um processador desbloqueado, então você está livre para fazer overclock. E isso, é claro, é uma outra vantagem em relação aos processadores da Intel do mesmo valor. Eu vou deixar uma imagem do programa CPU-Z com algumas informações a mais sobre esse processador. Só para saber que eu acho que eu esqueci de falar, ele é um quad-core. E aqui no Brasil, a gente consegue esse processador por R$ 360,00. No cartão de crédito, a gente perde o desconto, então vai para R$ 425,00. E eu também estou colocando os valores tanto de Portugal, quanto também dos Estados Unidos, que eu peguei nos sites neweg.com e também na Amazon. Para a placa-mãe, a gente vai colocar uma Gigabyte F2A68HM HD2. E essa placa-mãe, ela foi uma surpresa para mim. Apesar dela ser uma placa-mãe básica, de baixo custo, ela tem recursos interessantes para a gente. Eu poderia até economizar um pouquinho e colocar uma outra placa-mãe da Asrock, que seria no valor de R$ 300,00. Mas como a da Gigabyte tem muito mais recurso, vale a pena por esses R$ 35,00 a mais. Recursos estes que são, por exemplo, ela tem USB 3.0 nativo, possui placa on-board de áudio com melhor qualidade, e também possui SATA 6 Gbps. Isso nos dá um melhor desempenho em SSDs, por exemplo. Segundo o site da Gigabyte, essa placa-mãe, ela suporta até 64 GB de memória. Mas, para ser sincero, eu acredito que seja um erro lá no site deles, porque a gente tem dois slots de memória, né? Então, assim, teria que ter uma memória com módulo de 32 GB, para caber esses 64 GB. Então, eu coloquei aí que ela suporta no máximo 32 GB. Mas isso é uma coisa irrelevante, porque a gente só vai utilizar nessa configuração 8 GB. Ali na parte do painel traseiro, ela conta com bastante conexão. Vocês podem ver aí na imagem, ela tem um DVI, um HDMI, são dois USBs 3.0, mais quatro USBs de 2.0, além de outras entradas padrões de rede, áudio e APS2 para mouse e teclado. Então, mesmo sendo uma placa-mãe básica, ela já vem com recursos que são bons. Ela já começa a se aproximar das placas-mãe para processadores Intel. O valor dela, aqui no Brasil, está de 335 reais. Acredito, galera, que seja até uma promoção que eu peguei. Isso porque lá fora, tanto em Portugal, quanto nos Estados Unidos, essa placa-mãe está custando cerca de 60 dólares e 60 euros. E por isso, eu coloquei até uma alternativa mais barata. Vocês podem ver aí que é uma MSI A68HM E33. E essa placa-mãe está custando 50 dólares ou 50 euros. Com uma memória RAM, eu coloquei o básico e o de melhor custo-benefício. Apenas um módulo de 8 GB. É uma memória da Kingston, modelo HyperX Fury, com clock de 1866 MHz. Eu peguei esse clock porque a nossa placa-mãe suporta e também porque não estava com um preço tão diferente de uma memória 1600 MHz, por exemplo. Então, quanto mais clock, melhor. E por isso, eu coloquei a de 1866 MHz. Os valores dela estão aí embaixo. E vamos para o dispositivo de armazenamento. E aqui, galera, eu mudei um pouquinho. Coloquei um SSD da SanDisk. Ele é um SSD de 120 GB de espaço. E é o seguinte, galera. Eu não coloquei HD porque o HD está muito caro. E eu acho que acaba que não compensa, né? Apesar do SSD ter esse problema de espaço, eu acredito que seja bacana pela performance que ele nos traz. Além disso, ele está R$200 só aqui no Brasil. Então, acho que é um valor bem interessante. E ao meu ver, é melhor do que você pagar R$250 num HD padrão de 500 GB. E é claro, para quem quiser fazer uma adição de HD, pode no futuro estar colocando um HD reserva ou quem sabe até comprando um HD externo. E, galera, chegamos à placa de vídeo. A escolha para essa configuração vai ser uma Radeon R7-250. Esse aqui é o modelinho da ASUS. Ele tem clock de 1000 MHz e tem um turbo para 1050. Então, ele meio que segue os padrões de referência. O legal dessa VGA é que ela tem um TDP e, consequentemente, um consumo bem baixo. E, no caso, eu coloquei ali até 75 watts, assim como a ASUS coloca no site. Isso faz com que ela não necessite de conector extra de energia. O próprio slot PCI é capaz de entregar até 75 watts. Em questão de preço, ela vai concorrer diretamente com a GT 740. Eu acho que a R7-250 leva uma pequena vantagem em alguns jogos. Por exemplo, no Battlefield 4, que vocês conseguem ver nessa tabelinha que eu peguei do Clube do Hardware, que, inclusive, eu vou deixar na descrição o link do review completo. Acessem lá. E ela teve uma média no Battlefield 4, em Full HD, com gráficos no médio, de 45 frames. Tá certo que não é o mesmo modelo aqui, né? No caso, o modelo testado pelo Clube do Hardware foi uma R7-250 da XFX. Mas eu creio que a diferença ali de desempenho seja algo bem insignificante. 2, 3 frames no máximo. Essa daqui é uma placa de vídeo de apenas 1 GB de VRAM. Isso pode ser um problema em alguns jogos. Mas esse aqui é o modelo GDDR5. E eu quero fazer uma observação quanto a isso, galera. Porque a gente tem um modelo de R7-250 também, DDR3. E o desempenho se altera bastante. Então, comprem sempre os modelos da R7-250 DDR5. Eu vou deixar uma imagem também das conexões que ela tem. Como vocês podem ver, ela conta com um VGA, um HDMI e um DVI. O melhor dessa placa de vídeo que eu achei foi o seu valor. Ela tá apenas R$ 420. E eu acho que uma placa de vídeo com esse valor, tendo esse desempenho, né? Conseguindo rodar o Battlefield 4 com uma taxa de frames aceitável, é uma excelente opção de custo-benefício. A fonte da configuração vai ser uma EVGA 430. Essa fonte tem o seu 80 Plus White, que é o seu 80 Plus mais básico, né? Que nos dá uma eficiência de pelo menos 80%. Trata-se de uma fonte básica, baixo custo, e certamente se encaixa perfeitamente na nossa configuração. Mas eu acho que essa fonte da EVGA seria o mais coerente da gente colocar. Porque mesmo que a nossa configuração não precise de toda essa potência, vai ser interessante pra quem sabe um futuro upgrade, ou quem sabe um overclock básico no nosso processador. Essa fonte sai por 220 reais. Lá em Portugal eu não achei esse mesmo modelo, então como alternativa eu vou deixar a CX 430 mesmo. E nos Estados Unidos nós encontramos ela por apenas 30 dólares. E galera, eu quero fazer só um adendo aqui. É que infelizmente aqui no Brasil nós não temos tantas opções de fontes com baixo custo. E por exemplo, lá fora eu encontrei diversas fontes da marca CiaSonic, que pra mim é a melhor marca de fonte, por 40 dólares. E fontes de extrema qualidade, que no caso se encaixaria perfeitamente na nossa configuração. E eu não sei se vocês acompanharam o último vídeo feito pelo Tech Lab, eles mostraram a nova fonte da PCIES, modelo Shocker. E eles vão ter uma fonte de 400 watts. Esperamos pelo lançamento dessa fonte, que tende a ser de baixo custo. E quem sabe pelo menos o modelo de 400 watts não chegue aí com valores bem legais pra gente. E pra finalizar nós temos o nosso gabinete. Nesse caso eu coloquei um gabinete da marca C3TEC. Ele é um modelo MT-G200. É um gabinete padrão ATX. A fonte vai na parte de cima. Esse pode ser talvez um problema, né? Normalmente pra PCs, pra jogos, eu recomendo sempre que vocês comprem um gabinete com a fonte na parte de baixo. Mas esse PC aqui vai ser uma exceção, já que a gente precisa economizar. E assim, apesar dele ter a instalação de fonte na parte superior, esse gabinete é bem bacana em questão de cable management. Como vocês podem ver, ele tem bastante espaço pra passar os cabos da fonte. Então a gente vai conseguir fazer uma boa arrumação. Além disso, a gente consegue fazer adições de fãs em partes estratégicas. Como por exemplo, na parte da frente, na parte de trás. Lá embaixo você consegue colocar mais um de 80mm. E mais dois na tampa lateral. Outro detalhe bem interessante, é que ele nos proporciona arrumação em formato de gaveta ali na parte dos HDs. E vocês podem ver que ele tem duas baias para HDs de 3,5 polegadas. E mais duas para SSDs. Então, apesar de ser um gabinete padrão ATX, nós temos algumas boas características. No painel frontal, ele tem um USB 3.0, mais outro USB 2.0, entrada e saída de áudio. E ele também conta com três baias de tamanho 5,25 polegadas, que são pra driver de DVD. Ele tá custando 135 reais aqui no Brasil. Eu acho um valor bem legal. É um valor bem em conta. Como a C3Tec é uma marca nacional, a gente não vai achar esse gabinete lá fora. Então eu coloquei um valor simbólico de 30 dólares e 30 euros. Que é um valor que a gente conseguiria tranquilamente em um gabinete como esse, lá no exterior. Nesse último slide, nós temos uma lista de peças, e também com os respectivos valores aqui do Brasil. E o resumo geral da configuração. Nela, a gente consegue ter uma visão mais ampla, e também o que a gente consegue fazer de upgrade e de alterações para economizar mais grana. No caso desse vídeo em específico, a parte de economizar grana vai ficar meio complicada. Pra economizar, a gente teria que fazer algumas alterações, né? Como, por exemplo, mexer no processador, colocar um G3220 e uma placa-mã em H81. Colocar um gabinete mais barato. Com isso, a gente conseguiria reduzir uns 100 reais aí no valor final. Mas seria algo que eu não recomendaria. Em questão de upgrade, a gente consegue sim fazer. A nossa placa-mã em suporte até um 7.850K. E a gente também consegue colocar uma placa de vídeo mais potente. Por exemplo, uma R7 270. Nossa RVGA 430 vai suportar de boa. O valor total dessa configuração deu de 1.880 reais. Eu sei que pode ser um pouco caro, né? Pra uma configuração mínima. Mas é o que eu falei, galera. Atualmente, com o dólar alto, é bem complicado de fazer uma configuração de baixo custo. De baixíssimo custo, nesse caso, né? E por isso, a gente chega nesse valor de até 1.900 reais. Lá em Portugal e nos Estados Unidos, a coisa já fica mais bacana. A gente não gastou nem 400 euros pra fazer essa configuração. E lá nos Estados Unidos, a gente não gasta nem 360 dólares. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo. Também se inscreve no canal se não é inscrito. Lembrando sempre pra vocês ativarem as notificações do canal. Porque dessa forma, você sempre vai ficar sabendo quando eu lançar um vídeo novo. Outra coisa também, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Você pode estar me seguindo no Twitter. Como eu falei, o Snapchat tá lá aberto. Então, se você quiser me mandar qualquer dúvida, pode me chamar no Snapchat. Ah, e agora eu tô adicionando cards aos meus vídeos. Então, se você quiser ver vídeos relacionados a este, é só você clicar aqui nesse izinho que vai estar aqui em cima. Ele vai te mostrar uma listagem com alguns vídeos relacionados. É isso, galera. Fiquem na paz. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.